Bom dia, Adilson. Estou aqui com a Adilson dos Santos do Madril, que mora em Chapecó, e que é nosso cliente desde o meado do ano passado, né Adilson? 2005. E o que você tem para contar para nós, para os nossos clientes da Lipo Brasileira, sobre o benefício do produto e por que você adquiriu esse produto, esse colchão hoje? Bom dia. O benefício desse produto, para mim, foram muito significativos. Devolveram praticamente a vida de volta. Eu sou natural de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, lá na fronteira com a Argentina, e trabalhava com uma padaria. Após vários anos de trabalho, começaram a surgir as dores. Essas dores foram aumentando, eu envolvido com o trabalho, tomava um remédio aqui e outro ali, o tempo passando, a dor aumentando, até que chegou a um ponto em que eu não consegui mais me movimentar. Procurei médicos, foram vários tratamentos indicados, fisioterapia e nada. Até que o segundo médico chegou para mim e falou, olha, você vai ter que fazer a cirurgia, não tem como escapar disso. Então, pensando em tudo isso, analisando, juntamente com a família, achamos melhor procurar uma outra alternativa. Viemos para Santa Catarina, procurar um médico que desse uma outra opinião. Encontramos esse médico, falamos com o doutor Rafael, e ele me sugeriu a acupuntura, que era a solução ideal. Comecei o tratamento da acupuntura, os primeiros dias, uma maravilha. Mas depois as dores voltaram, voltaram, e foi aumentando, aumentando, até que se perdiam praticamente os movimentos da perna. Para me virar na cama, precisava ir ao círculo da minha esposa, dar um banho. Até que um dia, a minha enteada trabalhava numa empresa e, aproveitada dessa empresa, recebeu a visita do Sr. Ari, o Sr. Ari de Oliveira, que era o representante da língua brasileira. Desculpa. Então, ela ouvi uma conversa ali, procurou o Sr. Ari, explicou a minha situação, e ele me fez uma visita. Visita essa, que eu digo até hoje, enviada por Deus, porque foi através do Sr. Ari, a compreensão que ele teve do meu problema, que eu consegui adquirir o colchão J2000, um aparelho, assim, fantástico, que me devolveu a mobilidade. Após 15 dias de luz, eu estava andando normalmente, e na primeira noite que dormi, foi uma coisa fantástica, assim, foi como uma criança que recebe um presente. Porque eu estava sem ovo, eu estava com muita dor. Após a primeira noite, eu consegui sair da cama sozinho. Então, foi algo, assim, extraordinário para mim. A partir daí, o progresso foi lentamente acontecendo, né, porque o produto é com a densidade progressiva. Então, o resultado de hoje é que eu estou andando, eu corro, hoje ando em bicicleta, tranquilidade, não sinto mais dores. E agradeço muito ao Sr. Ari, porque ele me encontrou numa situação difícil, fisicamente e financeiramente. E, através da compreensão dele, do apoio dele, eu consegui adquirir o produto, e graças a Deus, encontrar a solução com a minha propriedade. E o J2000 me trouxe a vida de volta. A alegria de viver, de poder sair, passear, de fazer coisas simples do dia a dia que eu não conseguia fazer. E quantos médicos, o que eles comentavam contigo, Adilson, sobre a possibilidade de tu melhorar o encaminhamento para a cirurgia, se tu fizeste cirurgia, qual é a chance que tu tinha para ficar bom? Bom, os médicos, a solução que os médicos me apresentaram foi a seguinte, você tem que fazer a cirurgia, foram três indicações, três médicos diferentes, fazer a cirurgia, mas você tem 80% de chance de não dar certo. Então, você faz a cirurgia, mas já vá pensando em uma cadeira de rodas, porque tem 80% de chance de não dar certo. E o próprio médico especialista, o último que eu procurei, ele me desaconselhou a cirurgia, o que realmente não ia funcionar. Seria um transtorno maior ainda, né? Porque teria que, logicamente, cortar, mexer em tudo, colocar algumas coisas que não são muito agradáveis ao corpo, né? Como um corpo estranho, realmente causa alguns problemas. E isso me desanimou. Me desanimou porque uma pessoa que está saudável, praticando esportes, trabalhando, de repente se vê numa situação de ter que ficar numa cadeira de rodas o resto da vida, é realmente muito triste e muito doloroso. E os médicos me indicaram isso. Olha, a cirurgia é a indicação, mas apenas 80% de chances de você voltar a andar normalmente. O que você recomenda para as pessoas que ouvirem esse depoimento, ou para as pessoas que você conhece, para os seus amigos, o que você recomenda quando eles veem esse produto? Olha, eu recomendo que, dentro da possibilidade, que adquiram um produto, que indiquem o produto para outras pessoas que conheçam. Se não estiver precisando, a gente sempre conhece alguém que precisa, que indique, porque não é só o problema da coluna, são vários problemas do corpo que se tratam, várias funções que ele trabalha no nosso corpo, então, realmente, ele te traz qualidade de vida. E isso, eu acho que é o principal, o que todos nós buscamos é a qualidade de vida. Valeu a pena, então, quer dizer, o investimento, com certeza? Sem dúvida, valeu muito a pena. E, para quem quiser tirar alguma dúvida a respeito do que eu acabo de falar aqui, eu tenho todos os exames, tenho o laudo médico, as indicações para cirurgia, tudo arquivadinho, guardado aqui. A pessoa pode me ligar. Liga para mim no 049-3324-1660. É só ligar para cá, a gente conversa, pode vir também, uma delícia, a Chapecó, Santa Catarina, a rua São Lourenço do Oeste, 376D, no bairro Cristo Reis, em Chapecó. E a gente conversa, eu posso apresentar o produto também, mostrar o produto para que a pessoa fique vendo, sabendo das coisas, tem o laudo médico, está tudo certinho, guardado, e a pessoa vai ver que realmente é verdadeiro, não tem enganação, a coisa realmente funciona. Adilson, a Nipo Brasileira agradece a colaboração que você está dando esse depoimento, e de coração, nós sabemos o quanto é difícil a pessoa não ter saúde e se encontrar como você se encontrava. E hoje é uma alegria muito grande dizer que você está aqui curado, está salvo, graças a Deus, desse problema sério que vinha te afetando, e saber que você pode fazer parte da nossa família maravilhosa, da Nipo Brasileira. Sem dúvida alguma, eu agradeço, agradeço a Deus, primeiramente, agradeço a Nipo Brasileira por terem tido essa ideia maravilhosa, e agradeço a você ali, por entrar na minha vida de uma forma ilusitada, mas também muito gratificante.